Esse vídeo vai ser polêmico porque eu sei que tem muito mimimi de plantão que não tá nem aí pra ficha técnica, que é só preço no Mercado Livre. E se você fizer isso na ficha técnica, você vai vender mais, porque o algoritmo vai entregar mais e eu vou te provar nesse vídeo. Sou Alex Moro, defenso empreendedor, mais de uma década de Mercado Livre nas costas. Eu estudo o algoritmo do Mercado Livre pra vender sem disputar preço e esse vídeo já é violento. Então já clique em curtir porque você vai ver uma informação simples, mas com explicação científica. A gente sabe que, completa a ficha técnica, que o algoritmo entrega mais. Por que ele entrega mais? Porque a gente tá dando mais informações sobre o produto. Então quem dá menos informações, teoricamente, acaba sendo menos relevante. Esse cara disputa preço. Importante também dizer que não é só isso que vai fazer você vender. É também isso. Ó, o que eu vou te passar, ele vai fazer diminuir as suas perguntas. Olha que interessante. Estatisticamente diminui as perguntas e aumenta as vendas. Vai lá no Mercado Livre, nos seus anúncios. Tem anúncios que, do dia pra noite, tá lá que tá perdendo exposição. Que falta informação na ficha técnica. Que não tá com 100% do Mercado Livre. Olha só, o Mercado Livre tá atualizando os anúncios e acrescentando novas informações na ficha técnica. Fique atento que, do dia pra noite, você pode... Então, se tava... Ok, vai tá faltando informação. Vai lá e complete. Por quê? O Mercado Livre criou isso pra ajudar os compradores que estão comprando. Vai lá e identifica isso e preencha 100% dessa ficha técnica. Todas as informações. Vou dar um exemplo aqui que o diretor deu de notebook. Quando você vai anunciar o notebook, tem lá só a categoria do notebook e a marca. Então, o notebook Samsung, por exemplo. E acabou ali. A memória. Quanto tem de memória? RAM. Tamanho da tela. 15 polegadas. 13, 16. Todas essas informações eu coloco na ficha técnica. Só que o Mercado Livre, ele não... Ele não obriga você a preencher. Você pode colocar assim, ó. Não se aplica. NA. Você pode colocar. E muita gente, por preguiça, por criar um anúncio rápido, por copiar um anúncio e pronto, não verificar isso, comete esse erro. E aí, quando você completa todas essas informações, memória RAM, tamanho do HD, tamanho da tela, todas as informações da sua categoria. Por quê? Tô falando aqui, dando exemplo de um notebook. Mas quando você vende um outro produto, cada categoria tem uma ficha técnica diferente. Com base nisso, você vai completar toda a sua ficha técnica, que quando alguém for pesquisar, agora o Mercado Livre tá trabalhando muito mais os filtros. Ele quer entregar exatamente o que o cliente tá buscando. Então, o algoritmo, ele vai identificar, por exemplo, o cara pesquisou lá, notebook Samsung, Samsung, tela 15. Esse tela 15, ele vai buscar no algoritmo. E o comprador vai entrar num filtro de busca no canto esquerdo. No canto esquerdo, ele pode filtrar. É, Samsung, por exemplo, qual a tela, qual o tamanho da tela que ele quer? Ou quantos, qual o tamanho do HD que ele quer? Então, só pra você entender, olha aqui, ó. O cara pesquisa no notebook, só. No canto esquerdo, além das marcas, vão ter o tamanho da tela, todos os tamanhos disponíveis. Todos os tamanhos disponíveis de HD, de memória RAM. E assim, ele vai podendo refinar a busca dele. Então, assim, o Mercado Livre, ele cria isso pra melhorar a compra do cliente, pra vender mais. Porque, olha só, eu recentemente tava comprando um carro e eu quis o carro de X valor do ano de 2018 a 2019. Eu abandonei alguns sites de vendas de carro, que é tipo, classificados, né? Tipo Mercado Livre, porque não tinha essa personalização. É o comportamento do comprador. O Mercado Livre, ele estuda o comportamento do comprador. Então, quanto mais específico ele puder entregar, melhor. Então, é importante, se você não colocar essa informação na ficha técnica do teu anúncio, ele não vai dar no filtro, no canto esquerdo. Ou seja, você vai perder vendas. Gostou desse vídeo? Clique em curtir pra mostrar pro algoritmo que o vídeo é bom. Comenta. Alex, eu vou dar uma olhada aqui nas fichas técnicas. Alex, essa dica é do caramba. Comenta aqui, eu quero saber se você fica atento nisso. Porque se você não sabia que o Mercado Livre atualiza o anúncio e abre mais campo de ficha técnica, você tá pra trás, hein, filho? Te vejo no próximo vídeo.